Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud o sininho, depois que fizer isso já deixa seu like por YouTube entender e compartilhe com os amigos porque eu sei que eles vão gostar de ver e é assim hein é nóis escuta aqui se você aprontar alguma coisa tu me paga ai tá bom prometo que vou pegar leve com a velha então vovó o que você veio fazer por aqui mais respeito com a velha Jesus me dê paciência na verdade eu só vim pra cá porque eu queria passear nossa vó credo essa cor furou há muito tempo e menino mal educado será que dá pra falar menos e comer mais sua velha linguaruda quer dizer a comida tá muito boa aqui tem adoçante tem sim o sugar pega lá pra ela mas eu não sou empregada de ninguém pode deixar que eu pego essa velha que me aguarde eu vou dar um sabor picante pra essa língua de sapo dela fica aqui de mim vocês nem irem aprontar nada com a vó do diminho o que você tá fazendo eu não tô fazendo nada e eu sou uma nasa ainda bem que você sabe isso foi uma ironia então eu só vim avisar que a vovó disse que era só 5 gotas tá bom tchau aqui está espero não ter adoçado muito mas aquele ali não disse que era só 5 gotas ele falou mas vai que né vó a senhora tá bem? gente ela tá ficando ver gente ela tá ficando infar gente eu vou dormir boa noite ajuda a vovó meu deus isso arde arde muito água 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 eu ouvi dizer que a água piora as coisas de início moleque o que você botou no copo da velha? ai não sei vai que eu troquei o adoçante por pimenta ai foi um acidente vó vó fica quietinha tá bom se você falar vai piorar acho que eu gosto mais dela com a boca fechada quem topa costurar a boca dela levanta a mão aí eu já tenho um voto a favor tem ah deixa pra lá de novo é loja na 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 Tchau, tchau.